Olá pessoal, seja bem vindo ao canal Olastec e hoje eu vou mostrar para você como instalar o Budi Linux 6.0 no seu computador. Esse sistema operacional tanto pode ser instalado no PC, desktop, quanto no notebook. Porém observe um detalhe, se você puder visualizar essa tela, ela é a chamada de setup. Nessa tela nós fazemos a alteração da sequência de boot, ou seja, a sequência da inicialização. O seu computador ao ser ligado, você deverá certificar qual é a tecla que faz a chamada dessa tela. Por exemplo, pode ser a tecla Delete, o DEL, o F2, F4, F8, F10 e assim sucessivamente. Você só deve certificar qual é a tela, a tecla, que é correspondente ao seu computador. Dentro já desse programa, você já deve ter colocado, inserido o seu pendrive em uma das portas USB. Segue com a seta de direção para a direita até boot. E observem que aqui na parte de opção de boot, na opção 1, aqui no meu caso está marcando Hard Disk. Só que não é o Hard Disk que eu quero. Eu quero USB. Então eu vou com a seta de direção para baixo, ou seja, nessa opção Hard Disk, você dá um Enter. E com a seta de direção para baixo, você vai até o SBK, que é o pendrive bootável que eu tenho de instalação. Vou dar um Enter. Observem que agora o Hard Disk passou para a segunda opção de boot e a segunda opção de boot agora é o HD. E o que interessa é a primeira opção. Feito isso, você também deve se certificar qual é a tecla de atalho que sai e salva essa opção feita. No meu caso aqui, é o F4. Você deve certificar qual é o seu e fazer também clicando. Normalmente é F10, F4, poderá ter outra tecla. Feito isso, eu vou dar o Enter para confirmar a opção de Yes, que é para salvar a configuração e sair. Ele vai reiniciar o computador e vai retornar procedendo o início da instalação. Pronto. Agora você pode descer até instalar agora e dar um Enter. Ele vai fazer uma checagem da inicialização e vai continuar fazendo as verificações até o próximo passo. Lembrando que esse sistema operacional, o Bode Linux, ele é voltado para computadores de baixa performance, ou seja, não exige muito de hardware para poder ser instalado no seu computador. E você vai, como é que se diz, utilizá-lo de forma eficiente. Ou seja, é bem eficaz e ele, de acordo com o seu computador, ele é bem rápido e não exige tanto de quantidade de memória e processamento. É uma, vamos dizer assim, um sistema bem light, bem tranquilo para execução. Pronto. Nessa janela aqui de boas-vindas, ele vai perguntar, ou seja, vai informar a opção de localidade de idioma. No nosso caso aqui, basta você descer, chegar até Português do Brasil, fazer a marcação clicando com o seu mouse, porque ele já está interagindo. Então, basta clicar em Português do Brasil e clicar em Continuar com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Depois é o layout do teclado, normalmente eu mantenho essa opção por default, tá? E vou clicar também, mais uma vez, em Continuar. Agora ele me dá aqui algumas opções de rede, eu já vejo a minha aqui, porém eu não vou conectar na internet, então eu só vou clicar em Continuar. Nesse caso aqui, ele já pede atualizações e outros softwares, né? Como eu não configurei a rede, a minha rede wireless, eu também não vou marcar nada, nenhuma dessas opções. Mesmo porque, após a instalação, é possível ser feito depois, consequentemente, ou seja, depois do sistema instalado, você pode proceder às atualizações. Nesse caso aqui, eu só vou clicar em Continuar, clicando com o botão esquerdo. Bom, agora chegou uma opção, que é o tipo de instalação, bastante interessante e merece, assim, uma certa atenção. Primeiro, instalar o Bode ao lado do Bode 6.0. Por que ele está fazendo essa pergunta ou dando essa indicação? Porque eu já fiz a instalação anteriormente para fazer um teste, né? Então, nesse caso aqui, ele já pergunta se eu quero fazer uma instalação ao lado do que já foi instalado. E outra opção é apagar o disco e reinstalar o Bode. Só que também é outra opção que não é interessante. A opção interessante é essa aqui, ó. Opção avançada. Eu vou dar um clique com o mouse, com o botão esquerdo. E vou solicitar em Continuar. Lembrando que agora ele vai mostrar todas as partições existentes, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou remover todas essas partições aqui, de modo a criá-las, né? Uma a uma, passo a passo, tá certo? Então, eu vou começar por essa EXT4 aqui. Eu clicando com o botão esquerdo do mouse, sobre esse EXT4, o SDE1, eu vou aqui no sinal de menos e dou um clique. E ela vai remover essa partição, tornando esse espaço em livre, tá? Agora, eu vou clicar sobre a outra EXT4 que eu tenho e também vou dar outro clique aqui no sinal de menos. Ele também vai remover esse espaço e vai torná-lo em espaço livre. Eu tenho outra opção, outra partição, que é a EFI. Também vou remover clicando, marcar e remover com o clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, observem agora que eu tenho um espaço livre total de um HD, que é o SDA, de 250 GB. E agora eu vou criar as partições uma a uma. Primeiro, eu clico sobre o espaço livre e clico no sinal de mais, visto que aqui ele pede criar partição o tamanho. Eu vou remover esse tamanho, certo? E vou colocar uma partição que vai ser a barra root em 50 GB. Ou seja, 50 mil porque está em megas aqui ao lado direito, em megas. Então, eu vou criar com 50 mil. Será a primária, tanto o tipo da nova partição quanto a localização, eu não mexo. Eu mantenho ela sempre como primária e no início desse espaço. Agora, o sistema de como usar. Você pode usar a EXT4 ou até outro tipo, desde que você queira. Eu vou utilizar a EXT4. O ponto de montagem será o barra root. Por quê? Vai ser esse o diretório onde vão ficar todos os diretórios de instalação desse sistema. Tá certo? E aqui eu vou clicar com o botão esquerdo em OK. E ele vai criar uma partição que é a barra root, onde será instalado o sistema operacional. Está aqui, com pelo menos 50 GB de espaço. Vou clicar mais uma vez no espaço livre e mais uma vez clicar no sinal de mais. E vou criar outra partição. Vou selecionar aqui. Vou apagar essa partição. E vou criar a barra home agora. Com pelo menos 100 GB, né? Então, 100.000 MB. Nesse caso, eu vou manter todas as outras opções. Vou deixar também como é EXT4. Porém, o ponto de montagem vai ser o barra home. Por que o barra home? Que é o diretório do usuário. Todos os diretórios de usuário serão concentrados na partição barra home. E aqui vou dar OK. Feito isso, o que vai acontecer? Eu já tenho uma EXT4, que é o ponto de montagem, onde vai ser instalado o diretório, o sistema operacional. E tenho também a partição barra home, que é o diretório do usuário. Eu ainda tenho aqui livre, com bastante espaço. Porém, eu vou criar agora uma partição chamada de EFI. E eu vou criá-la com 520 MB apenas. 520 MB. E vou colocar o sistema de arquivo como essa aqui. Partição do sistema EFI. Por quê? Porque normalmente, a inicialização, ela procede a partir de algum tipo de partição. Pode ser como GRUB, ou uma partição não particionada, ou seja, não formatada. Mas eu vou reservar essa aqui, para que seja, se for necessário, a instalação dos arquivos de inicialização desse sistema do Bundy Linux. Está certo? E vou dar um OK clicando com o botão esquerdo. Eu não vou criar a swap, mas vou criar essa EFI, para efeito de inicialização. Esse espaço livre que ficou aqui, que são quase 100 GB, eu vou manter para fins de reserva. Ou seja, eu poderia criar uma nova partição, ou estender toda a partição home, conforme foi criada, para essa aqui. Mas eu sempre gosto de deixar um espaço reservado, para fins de backup ou a instalação de outro sistema, quando eu quero fazer alguma experiência. Então, eu vou permanecer com esse espaço livre aqui. Feito as partições, já tendo as partições definidas. Agora, eu vou clicar aqui em instalar agora, com o botão esquerdo do mouse. Ele vai proceder, ou seja, ele vai dizer se eu desejo escrever as mudanças no disco. Eu vou confirmar em continuar, clicando com o botão esquerdo. E, posteriormente, vai vir outra observação, que é a da minha localidade, onde eu estou. Nesse caso aqui, eu vou arriscar, aqui eu vou colocar São Paulo. Vou colocar São Paulo e vou clicar em continuar com o botão esquerdo. Agora, ele vai pedir um nome. Eu vou colocar o meu primeiro nome, que passou aqui como usuário. Então, observem. Eu vou colocar aqui, nesse caso, Paulo em cima. E, aqui, o nome do computador, eu vou utilizar da seguinte forma. Eu vou colocar aulas tech, dessa forma. Tá certo? Lembrando que o meu primeiro nome, ó, seria esse aqui. É este aqui. Eu poderia colocar o sobrenome, enfim. Mas o nome de usuário vai ser esse aqui, ó. Paulo com letra minúscula. Tá certo? A senha. Eu vou definir uma senha, certo? Sugiro que você anote essa senha, de modo a não esquecer, tá? Deixou. De modo a você não esquecer, você anote, porque senão você vai ficar impedido de carregar o sistema operacional. Feito isso, clica aqui em continuar, na parte inferior, do lado direito. E ele vai começar a copiar os arquivos e, assim, proceder à instalação. Agora, ele já está dando aqui as boas-vindas. Já está copiando os arquivos. Lembrando que esse sistema é um sistema muito similar ao Mint, né? Ou Mint. Aquele ex-verdeado, né? Mas, quando chegar na conclusão, eu vou poder mostrar na íntegra como ele é o seu design gráfico, tá? Ou o seu design final. Pronto, conforme podemos observar, ele já diz que a instalação está concluída e a instalação você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Então, basta clicar aqui em reiniciar agora e ele vai fazer o processo de reinicialização, tá certo? Sugiro que, após ele reiniciar, você retire o pendrive, tá? Para não correr o risco de fazer uma nova reinstalação. Embora o sistema já entende que já foi instalado, carregado, né? E ele deve proceder normalmente. Agora, você deve inserir a senha, né? Aquela senha que foi solicitada no processo de instalação. Você, digitando a senha, você vai dar um Enter e ele vai carregar a sua área de trabalho, né? Pronto, observe que ele está ainda pedindo para aguardar e está finalizando. E nesse caso aqui, ó, já finalizou. E aqui eu já tenho a minha área de trabalho, né? Desse sistema profissional, que é o Budi Linux. Nesse caso aqui, é o 6.0, tá certo? Ele é bem interativo, né? Tem como a gente interagir com ele de forma fácil. Aqui embaixo, ó, na barra de menu, nós temos aqui o iniciar dele. Aqui as aplicações, né? Os locais. Lembrando que em locais aqui, eu tenho barra home. Você pode perceber que ao clicar, eu posso maximizar, né? Nessa seta. E observem aqui, ó, que aquele diretório barra home, eu tenho área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelo, música, público e vídeos. Ou seja, é aquela pasta, né? O diretório equivalente ao Explorer do Windows, né? Então, é bastante interessante. Porém, ele tem um tom esverdeado, conforme eu já falei anteriormente. Mas, é um sistema bastante, vamos dizer assim, veloz, né? Rápido. E temos aqui as aplicações, acessórios, preferência, configurações. Você pode estar alterando a parte de sistema, configurações, ó, papel de parede, painel de definições, modo, painéis, papel de parede e tema, né? Temos aqui, enfim, temos uma, é, diversas opções agora de modificações. Aqui do lado direito, nós temos a opção para fazer a escolha da nossa rede, o Wi-Fi, ó. Caso não foi conectado no processo de instalação, você pode fazer agora, assim que concluiu, né? E, enfim, temos outras opções aqui, onde podemos desligar o computador, né? Basta clicar no menu, nesse ícone, que ele vai te dar essa opção. Agora, aqui também, em sistema, do lado esquerdo, também temos, ó, a mesma opção do lado direito. Aqui o status da bateria, a carga, né? Então, nós temos aqui um sistema operacional já instalado, em condições de ser usado, tá certo? Então, agora, basta você utilizar, né, de forma, as configurações para ficar de acordo com o seu perfil, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal para saberem, né, tomarem ciência das postagens de novos vídeos. E, se gostaram, dê um clique lá em gostei, um like, de modo a incentivar as postagens de novos vídeos, ok? Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho